Mesmo com temperaturas amenas, emergências dos hospitais de Porto Alegre estão super lotadas. Pacientes são atendidos em macas e cadeiras. Campanha de educação ambiental reforça mutirão de limpeza em Arroio de Porto Alegre. Cem bombeiros combatem incêndio em Passo Fundo. Boa tarde. Alguns hospitais da capital enfrentam o problema da superlotação, apesar do inverno de temperaturas amenas. Os gestores não estabelecem um prazo para a situação se anormalizar. No Instituto de Cardiologia, são 41 internações para 17 leitos. Os casos considerados menos graves pela equipe médica são atendidos em cadeiras ou poltronas em uma sala ao lado da emergência. Nós só fazemos o atendimento de pacientes cardiológicos referenciados ou pela SAMU ou de algum outro hospital que nos telefona e faz a indicação do caso que, se nós temos condições de receber, nós vamos receber. Segundo a direção do hospital, as restrições no atendimento devem continuar por tempo indeterminado. No Hospital São Lucas, que fica a cerca de 10 minutos do Instituto de Cardiologia, a situação não é diferente. Quem não consegue um leito para ser atendido, precisa se contentar em receber tratamento médico em cadeiras ou poltronas. Dos atuais 39 pacientes, 13 estão acomodados em leitos do Sistema Único de Saúde. Para manter a rotatividade da emergência, quem fica mais de 24 horas internado é transferido para um leito de retaguarda. É um atendimento realizado por uma equipe clínica, de clínica médica, e é uma enfermaria específica de atendimento de média de permanência rápida. O paciente tem que ficar no máximo até 10 dias internado e ter a resolução do seu caso. Também seguem com restrição de atendimento o Hospital de Clínicas e o Hospital Conceição. Sem unidade de saúde e com problemas de mobilidade e energia elétrica, moradores das proximidades do aeroporto Salgado Filho, que ainda não foram removidos para o bairro Rubemberta, sofrem com o abandono. As 554 famílias que ainda moram na Vila Dique, reclamam das más condições do local e do descaso da prefeitura. Nós não temos energia elétrica, não temos iluminação pública, não temos asfalto na rua. Então, já estão querendo tirar a escola, que provavelmente no fim deste ano agora vai ter que ir para lá para o Rubemberta. Então, eles estão querendo nos tirar vários direitos nossos. Uma das principais dificuldades dos moradores é o acesso aos serviços de saúde. O posto que atende a comunidade foi transferido para o novo loteamento no bairro Rubemberta. A unidade médica mais próxima é o Hospital Conceição. Eu tenho um irmão que tem diabetes, a minha dificuldade é ele, que às vezes ele tem que ter encaminhamento, às vezes eu recebo por mês, o dinheiro dele, como faz pouco tempo que a minha mãe faleceu e estava no nome dela, está trancado, que eu estou recorrendo com isso. Aí eu tenho que tirar do meu bolso, entendeu, para levar ele nos atendimentos. Aí às vezes eu não tenho, tenho que estar pedindo emprestado. E onde é que tu leva ele? Qual é a distância? Como é que tu faz? Tem que ir de ônibus? Dois ônibus e eu tenho que pegar dois, porque se eu pegar um eu caminho muito com ele, né? A remoção de parte das famílias da Vila Dique começou em 2009. Um dos motivos seriam as obras de duplicação da pista do aeroporto Salgado Filho, em função da Copa de 2014, que acabaram não acontecendo. Hoje, 800 famílias moram nas novas casas construídas pelo DEMAB. O vice-prefeito Sebastião Mello reconhece as dificuldades dos que ainda não foram transferidos e afirma que as providências necessárias estão sendo tomadas. Nós vamos fazer um fórum de serviço lá. O que é um fórum de serviço? Você desloca as secretarias de ponta, o DMLU, a SMOV, o DEP, o DEMAI, para, em loco, junto com a população, enfrentar os serviços necessários. A DIP, que é o Departamento de Direção Pública, e vamos prestar, evidentemente, informações e dar os serviços mínimos necessários. Conforme o DEMAB, os moradores que ainda não foram remanejados receberão as novas casas até julho do ano que vem. A empresa pública de transporte e circulação iniciou na última noite a ampliação do trabalho de fiscalização no trânsito de Porto Alegre. 16 agentes flagraram, por meio de radar móvel, 120 motoristas que dirigiam acima da velocidade máxima permitida nas avenidas Ipiranga e Carlos Gomes. Com a iniciativa, a IPTC pretende reduzir o número de acidentes que ocorrem nas principais vias da capital, nos horários de menor circulação. Segundo a empresa, as operações de monitoramento à noite serão diárias. Mutirão de Limpeza tenta preservar um arroio no bairro Bom Jesus, na capital. Previsão é de que 700 toneladas de dejetos sejam recolhidos. O Poder Público vai ampliar programas de educação ambiental na região para evitar a poluição das águas. Dona Denise é uma das moradoras da região preocupada com a poluição do arroio. Ela separa o lixo corretamente e incentiva que os vizinhos façam o mesmo. Nunca foi limpo, pelo menos essa parte nunca foi limpa. E agora, se limpar, a gente vai tentar conscientizar todo mundo. Mas nem toda a população pensa como ela. Mesmo com os mutirões de limpeza frequentes, a sujeira no arroio tornou-se um problema crônico. O arroio Mendesá, ele sistematicamente é limpo, periodicamente limpo e periodicamente sujo. Esse descarte gera o entupimento das redes, gera problemas de saúde, gera problemas de diversas áreas. Existe uma regularidade na prestação de serviços da coleta de lixo, da limpeza da comunidade. E na medida em que o poder público faz a sua parte, a sociedade deve responder na mesma intensidade. Então nós estamos prestando serviço e agora estamos entrando com maior vigor com as ações de educação socioambiental para que as comunidades e os moradores que vivem no entorno do arroio Mendesá se sensibilizem o suficiente para descartar o seu lixo de maneira adequada, respeitando os dias e horários de coleta no local. Com a entrada e circulação de duas linhas de lotações em cerca de 90 dias, os moradores dos bairros Restinga e Belém Novo, em Porto Alegre, passam a ter uma nova opção de transporte público. 34 veículos, todos adaptados para cadeirantes, serão utilizados nas rotas. Nesse total, 16 atenderão a Restinga e 14 irão estar disponíveis na linha Belém Novo. Os contratos que formalizam a prestação dos serviços foram assinados na manhã desta quarta-feira em eventos realizados nas duas comunidades da Zona Sul da capital. Um incêndio de grande proporção atingiu ontem à noite o centro de Passo Fundo. O fogo começou por volta das 7 da noite, no andar superior de um supermercado, e se alastrou para as outras lojas. A existência de um depósito de bebidas alcoólicas no estabelecimento e os telhados de madeira dos prédios vizinhos facilitaram a propagação das chamas. A região central da cidade foi isolada para facilitar o trabalho dos bombeiros e da perícia. Moradores da Redondezas foram retirados devido à velocidade com que um incêndio se alastrou por causa da fumaça tóxica decorrente da queima de produtos de uma loja de cosméticos. Para combater o fogo, foi pedido reforço de equipes de outros municípios. Cerca de 100 homens passaram a madrugada trabalhando no local, mesmo depois das chamas terem sido controladas. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas. A causa do incêndio ainda não foi descoberta. Veja a seguir. Escola Estadual inova no aprendizado dos alunos. E aí E aí E aí E aí